Música Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado determinando que a Rede Pública Estadual de Educação Básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social. Conforme a nova legislação, sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, as dificuldades de fala, e as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, tem dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a psicologia escolar educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar. A abordagem da criança, a abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos. Então, a escola, estende a escola, é a comunidade e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então, terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar.